Pra você continuar comigo aqui, assim, eu vou te perguntar, não é possível? A turma disse aqui, Fantônico, que você vai contar pra mim sobre a confirmação de mais um caso de picada de escorpião. Um bebê de nove meses, nove meses, desculpa. Ah, esse é o escorpião morto, né? Ô bicho desgracento, né rapaz? Um bebê de nove meses está internado no Hospital Santa Rosália. E a informação, graças a Deus, é que não corre risco de perder a vida. Ah, Fantônico, mas é perigoso, hein? É, Nicomédias, é muito perigoso. Então nós temos uma escala aí. Santo Antônio do Jacinto, uma criança de três anos, morreu. Novo Oriente de Minas, apesar da família ser de Teóflotone, Uma criança de um ano e oito meses morreu. E ontem, um bebê de nove meses também foi picado pelo escorpião que estava no travesseiro da cadeirinha, Nicomédias. Olha só, no travesseiro da cadeirinha e picou a nuca dessa criança, desse bebê. E rapidamente também foi levada para o atendimento e, felizmente, está internada com um quadro estável de saúde. Não corre risco essa criança, mas foi um susto muito grande para a família. E o que acontece, Nicomédias? Então, a gente fica, às vezes, sem palavras de como confortar a família dessas duas vítimas que perderam a vida. Mas a gente tem que fazer a campanha educativa. Nós temos boas notícias. Você sempre me fala, quando, às vezes, tem notícia ruim, qual é a notícia boa. Me trago a notícia boa, então vou te trazer a notícia boa. Que essa criança, esse bebê de nove meses, escapou. Está sem risco. Outra notícia boa, Nicomédias. Em função de terem surgido informações de escorpiões em vários pontos em Teoflotone, eu conversei na manhã de hoje com o secretário municipal de saúde, ele me passou a informação de que amanhã, também conhecida como quinta-feira, vai ser feito mutirão em vários pontos da cidade, com várias equipes do setor da Secretaria Municipal de Saúde, de Secretaria de Agropecuária, várias secretarias, vai ser um mutirão de várias secretarias em vários pontos da cidade para combater os escorpiões, para aplicar remédio, para acabar com esse risco. Agora, Nicomédias, a Prefeitura vai fazer a parte dela. Essa é, vou dizer aqui, 50% do sucesso do processo preventivo. E os outros 50% é de quem? No mínimo, das famílias. Por que a gente diz isso? É a questão, conversava com a minha sobrinha Patrícia, ela não sabia, por exemplo, onde há barata, há suspeita de escorpião. Onde há restos de alimentos espalhados pelo terreno ou pelo ambiente, há possibilidade de escorpião. Onde há madeira, há possibilidade de escorpião. Não se deve matar o Saruê, que é um predador do escorpião. Então, tudo isso, Nicomédias, evidentemente que uma parte da prevenção depende de cada pessoa, de se fazer uma higienização. Com essa questão do forte calor, dessa onda de calor, há possibilidade que não só o escorpião, mas outros bichos entrem dentro de casa. Então, o que eu peço aqui, os pais, mães, responsáveis, os adultos, façam a verificação do ambiente, certifique. Ah, mas e o vizinho do lado? Então, que o vizinho também seja responsável por isso. E aí você vai fazendo aquele efeito cascata da sua casa para o seu vizinho, para a sua rua, para o seu bairro, para evitar a presença de escorpiões, Nicomédias. Porque também a prefeitura não pode, as prefeituras não podem toda hora ficar pulverizando, veneno. Então, as pessoas também têm que colaborar, Nicomédias. É, Fantoni, enquanto você falava, não sei se a realidade é de Titoflotone, mas aqui na nossa cidade, por exemplo, a quantidade de lote vago que tem, Fantoni. Eles vão jogando em túnel, jogando lixo, joga resto de construção, joga tijolo, joga sofá, pedaço de tubo de televisão e vai já montoando no lote vago. O curioso é que o lote vago, ele tem um nome, ele tem um dono. Porque senão a gente poderia ir lá e construir, você quer construir? Tem um monte de lote vago. Você pode entrar lá e construir? Não. Por quê? Porque tem um dono. O curioso é que na hora de responsabilizar, não acho dono, Fantoni. Não acho dono. Eu recebo constantemente aqui fotos, vídeos de pessoas falando aqui, Nicomédias, manda aqui para vir no nosso bairro, aqui o escorpião, olha o não sei o que aqui, olha o rato, olha o não sei o que. É um chamando o outro, é a cadeia, é a cadeia. Barata, chama o outro, o outro chama o outro, aí vem o rato. Onde tem rato, tem cobra, serpente. Olha lá, quando eu falo isso, como é que ele fica. Aí o que acontece? A ação do município em fazer a intervenção, Fantoni, ela é perfeita, eu vou aplaudir. Eu vou aplaudir. Tem a parte da população. Agora, sabe o que eu lamento, Fantoni? E não só aí a respeito dessa providência do poder público, mas a respeito da providência do poder público e da nossa região toda? É que somente fazem as coisas depois que acontecem os casos. É isso aí que me indigna. É isso que me indigna. Porque existe câmara de vereadores, existe um monte de coisa. É pra fiscalizar, é pra olhar. Podia tomar providência antes de acontecer essas coisas, né? Quer dizer, nós estamos falando de cidades diferentes, mas contamos de duas mortes de crianças em duas cidades diferentes. E agora, mais um bebê. Picado por esse bicho, escopião. Que não é específico do Mucuri nem do Jequitionha. Ele tá pra todo lado. Essa praga tá aí pra todo lado. E fere. Ô bichinho escumungado, hein? Ô bichinho escumungado. Recuperação franca pro bebezinho aí, Fantoni? Depois você grava um material com a família dele, falando da recuperação dele, pra gente trazer a notícia boa. E faz uma reportagem aí nos lotes vagos, nos quintais, pras pessoas se conscientizarem. Porque é dever do jornalismo fazer esse papel cidadão, né? Mostrar isso pras pessoas. Obrigado, viu, Fantoni? Aproveitei a sua reportagem pra dizer aqui também da nossa região, né? Da nossa cidade, das outras cidades aqui próximas, que eu sempre recebo reclamação sobre esse terrível inimigo nosso chamado escorpião. E rato é outro escumungado também, né? Aranha. Você tem medo de aranha, diretor? Aranha. É. Ó, e tem mais. O rato. O rato, Fantoni. Eu demorei anos e anos pra entender o que é um ser invertebrado. Eu vi um rato, Fantoni, passando numa fresta de uma parede, que se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Se alguém falasse, o rato passou aqui, eu falo mentiroso. Que bicho é tal do camundongo, né? Cruz credo. Ei, Fantoni. Misericórdia, Fantoni. Ei, Fantoni. Passa pra teu flotone. Passa pra Novo Oriente de Minas. Pra São... Como é o nome da outra cidade lá? Onde aconteceu o outro caso? Seu me falou aí, diretor. Passa pra Santo Antônio do Jacinto. Sem escorpião. Misericórdia.